o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui de tarefa semanal ter um enxágue longo em uma banheira bom aqui na banheira clicamos enxágue longo e é só esperar ele terminar e faça 5x ter uma boa esfregada uma boa esfregada só pode ser em chuveiro então você tem que fazer isso com 5x em 5 chuveiros diferentes não precisa ser na mesma casa e aqui um e agora temos três fins três não quatro né e tem três chuveiros mais um foto só um e pronto fazer um piquenique na área de acampamento vamos lá então é gente o Matthew ele emagreceu quer dizer ele envelheceu vem aqui no piquenique fazer um piquenique com 10 minutos e é o novo vovô da cidade aí ó e é todo estiloso e para comer o que hambúrguer e a trocar as paredes externas de uma casa e para casa do vovô e sempre troca dele e clica no modo compra que não é esse que eu cliquei então você vem paredes e na parede paredes externas perdão e pronto aí vai mostrar a frente da casa dele e ficou bem mais legal e mandar 5x ao trabalho e vamos sair daqui e aí tá eu vou mandar eu vou tirar esse cinto aqui e pronto e vou mandar o papai noel e vou mandar o pescador e vou mandar a tânia a não tânia é trabalho ativo vou mandar o tod e vamos ver quem mais e vou mandar o james cadê o james tá aqui agora hein o james ah tá aqui na minha frente e vai faltar um que vai ser a harley então acho que a gente tem 5 sims mas a gente tem que ver o último ir trabalhar ou seja desaparecer fazer um adolescente ler uma trilogia épica de fantasia eita tinha mais de fantasia de que de uma estante pronto você vem aqui na uma estante normal e procura trilogia épica que 11 horas deixa eu adiantar aqui peraí cadê mergulhar de snorkel na laguna você tem que habilitar a praia clica aqui ó na laguna acho que é aqui o seu recife e a laguna aqui e depois de você clica no adolescente e já passou e eu ele é ele esse era o passatempo dele original e fazer corações de chocolate e e vamos ver quem ele pegou e ele pegou alguma coisa não deu para ver não é um anel ai que fofo eu completei um ó bom e bom aqui na casa vamos vamos fazer tô com ele já tem que fazer o que é bom aqui na casa vamos fazer corações chocolate e vai custar 12 minutos e 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 abraçar um gato e cadê meu gato e e e e e e e e abraçar tem que ter espaço viu não adianta você vai clicar clicando e não aparece a opção e 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 a a e e e e hi aqui na casa da vovó sims clica sofá tirar soneca tirar soneca e tirar soneca e acabou cultive abóboras o joão e não espera e com essa sim você vai clicar no já ai meu deus e isso nela clicar na jardineira e abóbora né e acho que era abóbora não lembro e cadê abóbora e aqui achei abóboras e eu não lembro que será abóbora era boca e faça cinco sims lerem romances baratos vamos para casa novamente voltar para aquela casa você tem que ter cinco sims na casa clicar na estante e ler romance barato e todo mundo ao mesmo tempo E aí E aí e depois que todo mundo pegou seu livro você vai cumprir a sua missão semanal e conseguir aqui sua chave só consegue chaves daquele da caixa misteriosa cumprindo as missões semanais e deixe seu like compartilha com os amigos se inscreva-se no canal desculpa o galo que não deixa de não participar do vídeo tchau tchau